O que é o Xbox Smart Delivery? Através de uma atualização do seu blog, da Xbox Wire, veio falar então sobre aquilo que podemos esperar desta mecânica. Estamos a aproximar obviamente do final do ano, estamos à espera das novas consolas, a Playstation 5, a Xbox Series X e a Microsoft então deu o próximo passo a revelar com mais detalhe o que é que pretende fazer então com esta nova funcionalidade. Em primeiro lugar, basicamente já sabíamos na sua essência o que é que era, para quem não sabe o Smart Delivery basicamente é, vocês têm um jogo que saiu agora para a Xbox One, vai sair para a Xbox Series X e os jogadores basicamente só precisam de comprar uma versão do jogo e podem jogar nas duas consolas a melhor versão do jogo. Portanto, não estamos a falar de comprarem um jogo na Xbox One e depois através de retrocompatibilidade jogá-lo na Xbox Series X. Não se trata disso, trata-se mesmo de a nova consola, a Series X, detectar o jogo na vossa conta e vai-vos oferecer a experiência semelhante ao qual se tivessem comprado o jogo na Xbox Series X. Portanto, é um incentivo bem fixe de um jogo que sai agora, imaginem jogos que vão sair antes do lançamento das novas consolas como o Cyberpunk 2077, vocês se quiserem já começar a jogar o jogo, podem depois continuá-lo a jogar se decidirem comprar a nova consola logo no Natal. Podem decidir então jogar e experienciar o jogo como se tivessem comprado para a nova consola e isso é bem fixe, é um incentivo para as pessoas aquelas que perguntam Ah, este jogo saiu agora, devo jogá-lo já, comprar já ou devo esperar pela nova consola? Provavelmente, quase de certeza vai ser uma versão melhor, devo esperar. Pois bem, com esta, através do Smart Delivery, os jogos não precisas de esperar, podes comprar e não vais gastar mais onde estão e é isso que aqui é muito interessante, os jogadores não têm que pagar mais nada com os jogos que são compatíveis com o Smart Delivery, sim. É preciso compatibilidade, é preciso obviamente que os estúdios third parties, portanto a Microsoft já disse que os seus próprios estúdios, estamos a falar de jogos como o Gears 5 ou o Halo Infinite, o Gears 5 já está disponível, portanto podes pegar no teu jogo de Xbox One e jogá-lo na CDX sem qualquer custo adicional com a experiência total de nova geração. O Halo Infinite é um jogo que vai ser no final do ano, para as duas versões, obviamente, e os jogadores só precisam de comprar uma versão. Isto não é mártir, ninguém me pagou para falar, mas eu acho que a mecânica é espetacular e vai ajudar muita gente a fazer a transição mais suave para isto. E como eu dizia, os estúdios, obviamente, aqui é que eu vejo um dilema que é os estúdios abrirem mão de possíveis vendas, imaginem uma eletrónica que se lançou o FIFA, normalmente em setembro, o FIFA 21, não é? E depois sai para a Xbox One X, eles querem vender o jogo na nova geração, portanto não vão dar barlas a ninguém. Não sei até que ponto é que a Microsoft, obviamente, vai bancar e vai amortecer ou incentivar os estúdios a adotarem esta mecânica. Já existe uma lista de jogos, que eu já vou dizer no fim, de 14 jogos já anunciados que suportam esta tecnologia e apenas dois são first party, portanto, a maior parte deles desta lista até são third parties, o que é muito interessante. Algumas dúvidas que existiam sobre esse sistema, que foram também já esclarecidos, que eu achei bem porreiro, prende-se as dúvidas. O pessoal que dizia, ah, mas isso só vai funcionar com versões digitais de jogos. A Microsoft já veio dizer que não, os jogos físicos no disco vão ser totalmente compatíveis com o Smart Delivery, portanto, se vocês tiverem um jogo em disco da Xbox One, por exemplo, o Gear 5, como se falou, em disco, vão poder jogá-lo à mesma, na Xbox CDX, com todas as otimizações. O sistema, vocês não têm que fazer nada, só têm que fazer o login na nova consola, o sistema basicamente detecta que vocês têm o jogo e vai-vos oferecer, daí o Smart Delivery, daí é o nome, a inspiração do nome, vem, o sistema reconhece que vocês têm o jogo e vai-vos oferecer a melhor experiência possível do jogo. Neste caso, se estão na nova consola, vão ter a experiência total da nova consola. Interessante ainda é, caso vocês mantenham as duas consolas, imaginem que têm a Xbox One e não se querem desfazer dela, mesmo comprando a consola nova, ok? Têm, por exemplo, metem a consola nova na sala, na vossa televisão, grande ecrã, tudo fixe, televisão 8K, espero bem que sim, que vocês tenham essa atualização, mas pronto. Televisão 4K na sala e vocês querem manter a consola no quarto, para quando vão jogar para o quarto, terem a mesma. O Smart Delivery detecta as duas versões do jogo, ou seja, quando vocês estão na sala, vão jogar a versão Xbox CDX, quando estão no quarto, vão jogar a versão Xbox One, sem qualquer problema. Ainda mais interessante ainda, que era um dos meus problemas, que é, pá, eu comecei agora a jogar um jogo, vou ter que instalar o jogo na nova consola, vou ter que começar outra vez de novo. Eles já disseram que não, eles até deram o exemplo do Cyberpunk, que se espera que seja um jogo gigante, como foi o Witcher 3. Começas a jogar em setembro o jogo na Xbox One, e se depois avançares, metade da aventura, acaba por ser lançado a Xbox CDX. Se vocês compram no primeiro dia a consola, o primeiro jogo que querem experimentar é o Cyberpunk, quando instalam, ele vai buscar o vosso save, e podem continuar exatamente no sítio onde deixaram o Xbox One. Portanto, há compatibilidade entre saves, segundo a informação disponível no blog da Microsoft. Isto já são detalhes muito interessantes, que temos de ter em conta para o Smart Delivery. É uma forma de nos ajudar, obviamente, a migrar de uma consola para a outra, tendo em conta os jogos. Obviamente que não são todos os jogos, e isto é preciso que os jogos sejam compatíveis, é preciso que os jogos sejam preparados e autorizados, obviamente, como eu já disse no caso das editoras. Mais alguma dúvida que eu estava a querer? Portanto, saves, disco rígido, consola, não sei se eu vos posso acrescentar mais... Ah, há mais um detalhezinho. Portanto, jogos digitais, jogos físicos, e a Microsoft também confirmou que o vosso catálogo, ou todo o catálogo de jogos que estiver no Game Pass, será também beneficiado de, lá está, do Smart Delivery. Ou seja, mais uma vez o Gears 5, é um jogo que está disponível para subscritores do Xbox Game Pass. Vocês vão continuar a ter o Xbox Game Pass, a vossa conta, na nova consola, como a gente já sabia, e esse jogo, como beneficia, obviamente, do Smart Delivery, vai à mesma funcionar. Portanto, malta, é um negócio da China, estamos fartos de falar mesmo no podcast, o Xbox Game Pass é um serviço feito... Alguém está a perder dinheiro, não os jogadores, felizmente, e isso é o que nos interessa. Mas o que interessa é que vamos ter acesso a grandes jogos a pagar, então, aquela subscrição mensal, e ainda por cima, entramos na nova geração, mantendo essa subscrição. Imaginem que o All Infinite, é um jogo que normalmente custaria 70€, um jogo novo, AAA, uma das bandeiras da Xbox, vão entrar na nova geração, compram um console, tem o Game Pass, o jogo que sai na Game Pass, e vocês jogam o jogo completamente... Eu digo borla, porque 10€ por mês, é um catálogo como a Xbox Game Pass, é muito complicado de alguém bater isto. Portanto, aquilo que a gente tem andado aqui a dizer, é realmente um dos milagres, digamos assim, desta indústria. Vamos passar à lista de jogos, a lista de jogos é coisas muito conhecidas, e obviamente que vão servir de bandeira para inspirar outros jogos a virem. Estamos a falar então do All Infinite, como eu disse, o Cyberpunk também já tinha confirmado, a Ubisoft entrou neste sistema com o Assassin's Creed Valhalla, confirmado. Destiny 2, olha, é um bom exemplo de um jogo já velhinho, já até há alguns anos, o Destiny 2, obviamente eles querem e estão interessados em entrar na nova geração de consolas, e entraram então neste sistema de Smart Delivery, significa que a vossa conta, o vosso jogo, não precisam de comprar mais nada, e vocês estão a jogar o Destiny 2 na próxima geração de consolas. O Dirt 5, da Codemasters, mais um AAA, o Scarlet Nexus, da Bandanang, portanto, mais um jogo third-party, o Chorus, foi anunciado no evento da Xbox, Vampire Masquerade Bloodline 2, mais um RPG third-party, Yakuza, Like a Dragon, da SEGA, The Ascent, Call of the Sea, o Gear 5, o Second Extinction, também foi anunciado, aquele jogo de dinossauros, foi anunciado na Xbox, e o Metal Hellslinger, portanto, jogos indie, jogos third-party, aqui só há mesmo dois, third-party, que é o Hello Infinite e o Gear 5, portanto, eles prometem todo o catálogo da Microsoft ser compatível com o Smart Delivery, e basicamente os jogadores não têm que fazer nada, portanto, tem só que ter atenção se o jogo tem o tal Slit, provavelmente vai ser identificado com o selo de Smart Delivery, se isso acontecer, vocês têm que ir verificando, provavelmente, na página oficial da Xbox, na página oficial dos próprios jogos, se tem lá o tal selo, eu não sei se já existe, estou a inventar, mas provavelmente vão ter que ser identificados os jogos que têm Smart Delivery, e assim vocês ficam a saber que, ok, entramos na nova consola, nova geração, a mais que retrocompatibilidade, é perceber se vamos jogar o jogo com total experiência, não é? Jogos que são feitos mesmo para a nova geração, otimizados de origem, jogos que vocês comprariam no catálogo inicial da Xbox One, desculpem, na Xbox Series X, jogos que estão disponíveis provavelmente no dia zero, em que quem não tiver jogos e comprar consola pela primeira vez vai pagar full price pelos jogos, mas se vocês esses jogos de cross-gen, jogos que já têm adquiridos, vai obviamente ser benéfico, vocês vão aumentar substancialmente o vosso catálogo na Xbox Series X. Para mim é uma mecânica, é um sistema bem fixe e bem-vindo, vai fazer sentido obviamente enquanto houver estes jogos cross-gen, portanto eu não acredito que daqui a dois ou três anos estejamos a falar neste Smart Delivery, porque daqui a dois ou três anos quando a consola tiver um parque instalado muito grande de consolas em casa das pessoas, vão deixar de ser feitos jogos para a Xbox One, é normal, portanto, pelo menos no próximo ano ou nos próximos dois anos esta mecânica se coexistir, jogos que saem nas duas consolas e que obviamente as editoras que ainda querem vender jogos na geração anterior, mas que já estejam com os olhos postos no futuro, podem então beneficiar os jogadores de alguma forma. Não acredito que seja fixe para as editoras entrarem neste barco assim borda, porque estou a perder dinheiro claramente, mas é uma forma de marketing de agradar a comunidade e dar um mininho, digamos assim, aos jogadores que ainda têm bastantes dúvidas se devem ou não migrar para a nova geração. Portanto, Smart Delivery, vocês vão poder jogar a melhor versão do jogo que vocês tiverem se esse jogo em que estão forem tão compatíveis com o sistema. Digam nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês esperam, quais é que jogos é que esperam ter e migrar para a vossa próxima consola, digam o que é que é a questão deste sistema, se é uma cena fixe, se a PlayStation, se a Sony deveria adotar um sistema parecido para a PlayStation 4, migrar para a PlayStation 5, imaginem, Last of Us, a parte 2 que acabou de sair, vocês vão querer jogar na PlayStation 5. Como é que o vão jogar? Vão ter que comprar a versão respectiva, remastered, como foi no primeiro jogo, vai ser disponibilizado uma versão, uma retrocompatibilidade com o jogo, mas ainda assim essa retrocompatibilidade vão jogar com gráficos da PlayStation 4, que são lindíssimos, diga-se de passagem, ou se vão jogar com a experiência como se o jogo fosse feito realmente para a PlayStation 5. Estou a ver a diferença, digam nos comentários o que é que vocês acham desta questão. Obrigado por assistirem, se gostaste deste vídeo deixam um like, não se esqueças, se não foste subscrito, se ainda não subscreveste o canal, está sempre a acontecer coisas novas aqui no canal, reviews, vlogs, enfim, podcasts semanais, podem também assistir. Obrigado mais uma vez e vemos-nos no próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho